Se você é fã de lápis de cor, fica nesse vídeo. Olha que kit maravilhoso! Esse aqui é um conjunto da Faber-Castell de lápis de cor super soft. E o melhor de tudo, ele vem nesse estojo de rolo preto super lindão. Esse kit é um estojo com 72 cores de lápis de cor super soft. Só que vocês já conseguem perceber que tem lápis metalizado e também temos neon. Sem falar em todas essas outras cores que tem aqui dentro. Ele vem com essa cordinha para facilitar na hora de fechar. E ele é bem grandão. E ele é preto, já que o lápis de cor super soft da Faber também é preto. Então, está super combinando. E olha o tamanho desse kit. Mal cabe no meu vídeo. Enorme. Se a gente chegar mais pertinho aqui, a gente consegue observar que tem essa capinha. Realmente ela vai ficar sujinha, mas a ideia é proteger a pontinha do lápis. Muitas vezes vocês deixam dentro do estojo e acaba ficando cheio de farelinho. Assim você não danifica a pontinha do lápis. E olha aqui, recheado de cores. Na pontinha do lápis, essa coloração sinaliza a cor do lápis de cor. Eles ficam presos nesses elastiquinhos. Deixando assim bem organizado. Dá para guardar eles no formato rolinho, se quiser. Que era como estava no início do vídeo. Dessa forma. Ou se quiser, eu acho que também dá para guardar assim, ó. Dobrar ele. Independente da bolsa, aonde vai carregar ou guardar, não fica muito prático o rolinho. E aqui também você consegue fechar. Se você dobrar dessa forma, você pode passar aqui o cordão e fazer um nozinho. Carregar assim. Fica aí então como uma segunda sugestão para guardar os seus lápis de cor super soft.